Bom, está por aqui o nosso grande amigo Bruno Sais, cantor, músico, compositor, ele que todo fim de semana está marcando presença ali no shopping de Xeramol, cantando e encantando toda a galera. Está por aqui marcando presença, nos presenteando aí com essa voz maravilhosa e vai aproveitar aqui para dar um alô para todos os ouvintes da nossa programação. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Caraíba e do programa Love Morning. É um prazer estar aqui com vocês novamente, dessa vez, sendo presenteado com essa participação aqui no programa. Bruno, você sabe que você tem um trabalho bacana e esse trabalho que você tem feito, porque a gente costuma dizer que a música também é uma forma de trabalho e você faz o que gosta e ainda ganha para isso. É interessante isso, muito importante. E eu tenho certeza que Teixeira de Freitas vai prestar mais atenção aos músicos, às pérolas que existem aqui em Teixeira de Freitas, que são muitas, né? Com isso aí eu estive no shopping no fim de semana e vi lá muitos grandes músicos, cantores que estiveram ali marcando presença e foi realmente aí um show à parte. E você também que marcou presença por lá e animou a galera. Bruno, o que você vai cantar hoje para a gente? Aliás, eu quero que você faça um repertório aí para a gente e algumas músicas para a galera curtir você, tá bom? Sim. Agora eu estava preparando a música para cantar a música do Paul McCartney, a música My Love. My Love, né? Sim. Aliás, os ouvintes estão ligando já para cá pedindo música antecipadamente, aí você vai atender os pedidos musicais. Então pode ficar à vontade, Bruno, esse espaço aí é todo seu. Essa música eu quero mandar para a minha noiva, né? Carlinha. Carlinha, que está aí também, né? Na escuta do programa. E quando eu vou embora, eu sei que meu coração pode dizer com a minha noiva, Ele é o destino, 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 Eu sei que meu coração pode dizer com meu amor Ele está entendendo Ele está em mãos de meu amor Meu amor Ele está entendendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh My love Cause He threw Oh, oh, oh My love Oh, oh My love Only my love Cause He had a kiss To me Oh, oh, oh My love Oh, oh My love Holy my love Cause He had a kiss To me